E eu dei 50 reais pra cada um aqui do Pipoca comprar alguma coisa pra melhorar o nosso cenário de gravação. Então eu dei pro Sávio, eu dei pro Igor, eu dei pro Turok e até mesmo dei pro Voltarel. Como a gente já tinha investido bastante no upgrade com os Nanolifes, dessa vez a gente fez algo um pouco mais custo-benefício que até mesmo você pode fazer aí no seu setup da sua casa. Olha, eu não sei onde tudo isso vai dar, mas eu tô bem curioso. É claro que eu não fiquei de fora dessa e comprei o meu item por 50 reais também. Agora chega de enrolação e bora ver o que cada um comprou. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima deixa você escolher entre 4 opções de cores pra garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. E antes de eu te mostrar o que eu peguei, eu vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever, porque vai ajudar muito a gente aqui e é claro, vai ter muito conteúdo incrível pra vocês nos próximos dias. Pra começar, eu comprei esse cestinho organizador de cabos. Isso porque a gente tem bastante cabo aqui de iluminação, do computador e fica tudo ali embaixo. Tem várias fontes e isso acaba me incomodando. Tanto visualmente, porque fica feio, até mesmo pra gente andar pelo cenário ou usar as cadeiras aqui e acaba enroscando. Não é legal. Então, pra dar uma ajeitada nisso, pra esconder esses cabos, eu peguei esse cestinho que você consegue pendurar na mesa. Já vou mostrar como que ele funciona. Tem aqueles que você compra que é exclusivo pra setup. E esse cestinho aqui eu paguei mais ou menos uns 28 reais, porque ele é um cesto de cozinha. Mas ele serve muito bem pro nosso propósito. Já que os de setup que a gente tem aqui, geralmente são bem mais caros e fazem a mesma função. Bom, beleza. Agora a gente vai colocar isso aqui na prática pra vocês verem como que eles funcionam. Parece simples, mas isso vai fazer uma baita diferença. Ó, já desliguei aqui o PC então pra gente arrastar a mesa, porque isso aqui vem na parte de trás. Então, bora puxar aqui. Cara, tem muito cabo mesmo jogado ali, espalhado no chão. Até caiu uma fonte ali. Calma lá que a gente vai arrumar tudo isso aí, cara. Isso aqui, basicamente, vai encaixado assim, ó. Então, eu vou deixar ele encaixadinho, tá vendo? Ele fica fixo, ainda mais com o peso. E aí, pra esse lado, ele fica aberto pra você colocar os cabos. O Iguim vai mostrar alguns takes aí pra vocês. Mas, basicamente, é assim que ele vai ficar. E agora eu vou tirar todos os cabos do PC e organizar as sondes aqui embaixo. Pra que tudo fique muito mais bonito. E, claro, que não fique aquela zona que tá ali no chão, né? Bom, galera, agora sim. Olha só como que ficou aqui atrás. Tudo organizadinho, as fontes aqui em cima. E os cabos, cara, ficaram um pouquinho espalhados, jogados. Mas, como minha mesa tem esse negócio aqui, tá tudo certo, viu? Pô, mas fica tranquilo, Kitta. Apesar dos cabos estarem espalhados aí, eu escolhi essas fitas velcro aqui. Que eu acho que vai ser uma boa solução pra tá resolvendo esse problema, né? Essa aqui saiu na faixa de uns R$35, R$38, né? São reutilizáveis. Você pode usar aquelas braçadeiras de plástico. Mas, no caso, aquelas lá é meio incômoda, né? Já que você não vai poder tá reutilizando e tudo mais. Então, eu acabei optando por essas de velcro. Então, são 50 unidades aqui. Eu acho que vai dar pra utilizar com bastante cabo. E também, até, às vezes, vai sobrar um pouquinho pra utilizar dentro do PC, né? Tá organizando os cabos. Então, bora lá pra organizar. Realmente, deu uma bela melhorada, né? Acho que, no fim, só falta ligar aqui os LEDs e tudo. Acho que vai ficar tudo perfeitinho. Show de bola, né? Tá, mas aí vocês vão falar pra mim que vocês tiveram todo o trabalho pra organizar os fios ali, as fontes e tudo. Pra deixar o headset jogado na mesa desse jeito assim? É até desleixo, né? Por isso que um dos itens, né? O item que eu escolhi aqui, na verdade, foi esse suportezinho aqui de headset, né? Que você encontra ali por 20, 25 pila, né? Você vai gastar ali realmente bem pouco. E esse aqui é um que foi impresso em 3D, né? Então, olha só. Um detalhe legal é que ele tem essa curvinha aqui, né? Pra não machucar a headband, né? A parte da espuma do fone aqui. Ele vai ficar bem suave aí nessa parte. E aqui embaixo ainda tem o detalhezinho aqui pra enrolar o fio ali, né? Quando não estiver utilizando, né? Não ficar o fio solto ali caso tenha um excesso muito grande, né? E a fixação dele na mesa é com essas duas fitas aqui, olha só. Dupla face, né? Duas fitas 3M aqui. Que a gente vai colocar, olha só. Como a nossa mesa não é tão grossa assim pra colocar a fita, eu acho que eu vou colocar aqui nesse cantinho. Porque daí uma fita pega aqui nessa parte e a outra pega aqui embaixo, né? Então, deixa eu tirar aqui rapidinho só a cola pra gente ver como é que vai ficar aqui, né? Eu acho que vai ficar bem legal. Então, tirei um aqui. E aí a gente coloca aqui, olha só. No cantinho da mesa. E aí assim, o nosso headset aqui, como ele tá com os fiozinhos ali bem organizados, ele provavelmente não vai chegar aqui agora. Mas nessa mesa, esse é o melhor lugar pra colocar. Então a gente solta ali o fio dele depois. Mas dá pra ter uma ideia aí de como que vai ficar. Não fica aquele headset jogado ali na mesa e tudo mais. E acaba sendo aí uma adição bem baratinha que você deixa ali bem segura, né? Não vai cair também com facilidade se você enrolar o fio ali e tudo mais. Então, é uma escolha bem legal. E aí, pessoal? O Turok não tá aqui hoje, né? Ele precisou viajar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi a peça que ele escolheu, né? Ele escolheu um suportezinho aqui, olha só, de monitor, né? Que eu acho que ele pagou ali R$47, né? Gastou quase todos os R$50 dele ali. E pegou esse suportezinho aqui. Por que que isso aqui é interessante? Porque, às vezes, né? Muita gente tem ali na mesa muita coisa de estudo, né? Muita coisa ali realmente... E acaba não sobrando muito espaço, né? E aí, o monitor, pra quem não usa um suporte de monitor ou algo assim, que, às vezes, pode custar um pouquinho caro, a pessoa deixa ali e acaba não podendo aproveitar muito espaço. Porque o pé do monitor é grande aqui e tudo mais, né? Então, um suporte como esse aqui, olha só, você consegue aqui levantar o monitor, né? Vai colocar ele aqui. E é uma coisa que também ajuda na questão da ergonomia, né? Porque o monitor vai ficar numa altura ali mais ideal, né? De frente pra você. E aí, qual que é o grande ponto positivo aqui desse tipo de suporte, na minha opinião? É porque aqui você consegue colocar outros itens e aproveitar uma área maior ali, né? Do espaço da mesa. Como, por exemplo, colocar um celular aqui embaixo, né? Uma carteira aqui embaixo. Se você tiver, sei lá, um Nintendo Switch, alguma coisa assim, você coloca por aqui. E todo esse espaço que antes era ocupado só pelo monitor, você coloca aqui, né? Com várias coisas, vários acessórios. E fica um espaço realmente muito útil, né? E aí, pra pagar baratinho, a gente pegou essa opção aqui, que não tem o melhor acabamento do mundo, né? Mas você pode, por exemplo, ali, gastando bem pouco também, de repente, dar uma lixada pra ficar aqui ainda mais suave, né? Porque tem umas rebarbas nos cantinhos aqui. E dar um acabamento ali, de repente, também com a parte de cor, né? Colocar um stain ali, um verniz ou alguma coisa assim, pra ficar mais bonitinho, né? E também até pintar, se for o caso, pra combinar mais aí com a cor da sua mesa. Mas é só uma ideia aqui, né? Mas, claro, vale lembrar, né? Que um ponto muito importante é levar em consideração o tamanho da base do seu monitor, né? Aqui a gente tá com um monitor que tem uma base normal, né? Uma base quadradinha e tudo. Mas o monitor que a gente usa aqui nesse cenário, na verdade, é esse daqui, olha. Que tem essa base em V aqui, né? Que é um pé realmente bem grande, porque é um monitor bem maior e mais pesado também. E aí, nesse caso, né? Como essa base aqui tem uma largura, se eu não me engano, de 22cm, não ia dar pra usar esse monitor aqui, né? Então, assim, nesse ponto, se você tiver um monitor que tem uma base maior, uma base diferente, você tem que procurar um suporte desse aqui, que seja também maior aqui, com uma profundidade aí realmente mais considerável, né? Pra poder colocar ele. Mas é um acessório que é realmente muito interessante. E na internet você vai encontrar muitos e muitos estilos, né? Esse aqui foi um dos mais baratinhos que a gente conseguiu encontrar. Mas se você quiser, de repente, até fazer um investimento aí mais interessante, você vai achar outros aí que são realmente bem maiores, que são quase do tamanho da sua mesa. E aí você ganha aí dois, três andares de mesa pra colocar realmente bastante coisa. e é um acessório aí muito útil, tá? Então fica a recomendação. Pô, agora sim, hein? O setup tá da hora, tá bem organizado, bem espaçado. Poxa, acho que ficou... Peraí, Luquita, vocês já estão gravando? Foi mó pela demora, eu fui comprar o meu item aqui, eu comprei um organizador de cabos, que ele é de borracha, ele tem fita dupla face na parte de trás. E, tipo, eu uso bastante o carregador no setup. E, de vez em quando, eu tiro o cabo do meu celular e, simplesmente, ele sai pra debaixo da mesa. E é um saco pra pegar. E, por isso, eu comprei isso aqui. Porque eu posso, simplesmente, colocar ele aqui, o cabo, e ele não vai sair de maneira alguma. E, pro meu uso geral de setup, eu achei ele uma boa escolha. Mas isso aí é baratinho. Isso aí não deve ser nem mais que 10 reais. Cadê meu troco? Que troco? Foi 50 reais. Olha, eu acho que, realmente, deu uma baita diferença de como estava antes, com os fios jogados, tudo espalhado, os fios soldos aqui por cima na bancada. Não tinha tanto espaço, principalmente, na base do monitor, porque aquilo lá ocupava muito a mesa. A gente não conseguia colocar alguma coisa embaixo. Já tá pra passar o fio aqui por baixo. Consigo colocar aqui uma carteira, o meu celular, os cabos pra ficar organizado. Não ficar espalhado aí na mesa, né? E, falando em cabos, o que eu realmente adorei foi que os cabos não estão mais daquela maneira, jogados no chão. Porque aquilo, sim, sério, me encheu o saco, porque eu sempre ficava pisando no cabo, passava por cima, não era nada prático, nem nada usual. E, claro, agora ficou, além de muito mais bonito, muito melhor pra gente gravar os nossos vídeos aqui. E, claro, pro seu setup vai, com certeza, ficar muito melhor pra você utilizar ele no seu dia a dia. E outra coisa que eu gostei bastante foi dos suportes que a gente colocou na mesa, tipo do headset e os de cabo. Porque, assim, o de headset, cara, é legal aquele que você coloca na mesa, mas ele fica mais prático você tirar e colocar aqui no canto, sabe? Isso é muito legal. E os cabos, pra eles não caírem pra baixo da mesa, aquele fixador ali é muito bom. E agora eu quero saber de vocês, quais desses cinco itens você mais gostou pra colocar no seu setup? Ah, e lembrando que todos os links estão na descrição. E você comprando por lá, ajuda bastante a gente aqui. E, claro, incentiva a gente a trazer mais vídeos como esse. Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. E eu vou deixando vocês por aqui. Até mais! E aí